Fala pessoal, olha aí, hoje é sabadão galera, acabei de sair do trabalho, pedi para sair um pouquinho mais cedo, que eu acho que vem novidades por aí pessoal, a patroa pediu para que eu viesse buscar ela, para trazer ela para uma entrevista, é galera, uma entrevista de trabalho, e aí eu pedi para sair do meu trabalho, já peguei ela lá em casa e trouxe aqui para entrevista, olha só o local, que se Deus quiser der certo, vai ser o trabalho da patroa, mas agora tem que aguardar um pouquinho, para ver o que ela fala, foi lá para a entrevista agora, é pessoal, cruza os dedos aí para que dê certo, porque saindo dessa fase vermelha e a patroa arrumando o trabalho, nossa, é uma bênção muito grande por Deus, vamos aguardar agora ela sair de lá pessoal, enquanto isso eu vou mostrar para vocês aqui, vou colocar uma música, porque está ventando bastante Música Tchau. Pra vocês não falarem que eu não saí do trabalho, de repente falarem assim, ah, tá mentindo, olha a situação, olha aqui, tô com a calça do trabalho, sapatão, é, galera, sapatão na praia, o pessoal deve estar olhando, ele tá falando, esse cara deve ser louco, doido, mas é a necessidade, né, se Deus quiser a patroa vai conseguir o trabalho, logo, logo vão ter boas notícias aí, já é uma ajuda a mais, né. Tchau. Bom pessoal, estamos sentados aqui agora, a patroa, será que ela tem boas notícias pra nós? Mas antes, deu, a gente começar esse assunto, falar sobre, né, a resposta do trabalho que eu comentei anteriormente, dá uma olhada na paisagem aqui, pessoal. É, olha aí, ó, nós estamos aqui próximo ao trabalho dela, será que vai ser ruim trabalhar com uma vista dessa? Nossa, sei não, viu? Mas e aí, amor, o que que você nos fala? Qual é a resposta que você obteve sobre o trabalho? Ah, calma, ô, não vamos entregando o ouro assim, não, né, como eu falei, pessoal, olha aqui, ó, eu saí do meu trabalho... Você já tinha feito o vídeo? Já, eu comecei já ali, ó, eu tô num lugar desse, maravilhoso desse aqui, você acha que eu não ia começar o vídeo? Mas e aí, como que foi aí? Fala pra nós, amiga. Olha, eu conversei com os donos, ele falou a oferta que ele tem... Só um pouquinho, fala um pouquinho mais alto, que eu não sei como que vai estar o áudio, porque está ventando, mas estamos aqui na praia, área aberta, né? É, eu conversei com o dono, ele explicou o serviço, perguntou se eu tinha experiência no ramo que precisa, falei que tinha, ele deu todos os indícios... Sim, e o que que seria esse ramo? Qual a função? É, atender mesa, esplanada, depois cá dentro, quando voltar a abrir a parte do restaurante dentro... Por enquanto vai, segunda-feira vai abrir... Ops, abri não, abre só a esplanada... Tá rolando a língua aqui, ó... E é pra mim ir na terça, lá, tá aqui, às nove e meia, pra já começar. Mas aí, no caso, vai ser, por enquanto, um teste, galera, tá? Por enquanto é um mês, a gente combinou assim, eu venho, fico um mês, vejo se eu vou me adaptar aqui, vejo se eles vão se adaptar comigo, se a gente tem... Vai ter, vamos falar assim, uma conexão, né, se dá tudo certo, que depois desse período, aí sim, a gente vai tentar falar mais sobre... A gente já acertou um valor, e depois disso a gente vai acertar o valor, e a questão do contrato, porque eles dão aqui o contrato de trabalho. É, mas os dois primeiros meses... O primeiro mês... O primeiro mês vai ser por recibo verde. Não, aqui ele não falou nada, mas eu acredito que nesse primeiro mês... Ah, não, não, o recibo verde era do outro, aí, tá vendo, galera? É, mas eu acredito que nesse primeiro mês aqui eu vou passar recibo, né, pra... É porque, galera, olha, é... Foi desde quinta-feira? Quarta-feira? Quinta-feira, galera. Ela já tava mandando o currículo, e quinta-feira já começaram, por isso que eu acabei me confundindo, porque teve um outro lugar que chamou ela, né, Só que falou que por enquanto ele ia ter que ficar dois meses passando recibo verde, e depois faria o contrato. Já esse aqui, parece que já vai ser, vai ficar um mês, esse mês... Depois ele só dá o contrato, porque ele falou que quer formar uma equipe, que ele não quer uma pessoa pra ficar só três meses, ele não precisa de uma pessoa só pra ficar três meses. Ele quer formar uma equipe e ficar por muito e muito tempo. Quase que eu falei assim, ai, é o meu pensamento também! É, galera, então graças a Deus aí, ó, as coisas estão se encaminhando, tá correndo tudo certo, tudo bem, por isso que eu falo pra vocês, olha, sempre coloque Deus na frente, é lógico, você tem que fazer a sua parte, você tem que correr atrás, se esforçar, esses dias atrás aí, no começo da semana, eu levei ela pra entregar alguns currículos, né, não fiz vídeo, não falei nada, porque não é, nós estamos na correria. Mas você também tem que fazer a sua parte, corra atrás, faça seus currículos, leve nos lugares, entregue... Como eu tava na parte da pandemia, assim, em muitos lugares eu tava fazendo tipo uma pré-entrevista por telefone mesmo, pelo telemóvel, depois pedindo pra estar indo no local, porque é lógico, é igual no meu caso, aqui eu sou empregada de miss, porque a gente trabalha muito com o físico, com a aparência, ou seja, querendo ou não, o dono do restaurante, ou a dona, que seja, ele vai querer ver você pessoalmente, pra ver, querendo ou não, ver a sua afeição, o seu jeito, porque querendo ou não é um, entre aspas, é um atrativo pro lugar, né? E aí o que eu sempre falo pra vocês, pessoal, é... vamos colocar aqui o peso e uma medida. Se eu fosse dono de uma empresa, de um restaurante, e eu recebesse dois currículos, um currículo a pessoa trouxe pessoalmente, e o outro a pessoa me mandou por e-mail. Pra quem que eu vou dar oportunidade? Pra quem trouxe pessoalmente, porque eu vou analisar o esforço que essa pessoa teve. Ela se deslocou da casa dela, da morada dela, pra vir até o local pra entregar pessoalmente. E já aquela pessoa que me mandou por e-mail, às vezes tá deitada no sofá, assistindo uma televisão, tomando um vinho, ou até deitada na cama e mandou um e-mail. Que esforço que essa pessoa teve? Só de elaborar o currículo? É complicado, galera. Então por isso que eu falo, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que correr atrás, e uma hora acontece. E graças a Deus, amor? Se Deus quiser, já é meu, já. Olha aí, pessoal. Então, pessoal, quis compartilhar com vocês aí, ó, mais essa bênção, mais essa graça que nós estamos recebendo. A Natália já estava inquieta, inconformada em casa. Inquietada já. Porque não é acostumada a ficar em casa parada, pessoal. Aí já tá o quê? Três meses. Três meses, noventa dias. Noventa dias só comendo e bebendo. E assistindo Netflix. Já tava na hora de arrumar um trabalho, arrumar alguma coisa pra fazer, não é mesmo? Mas, pessoal, tô feliz, tô contente pela minha esposa. Parabéns, amor. Que esse serviço já é seu, já vai dar, já deu certo. Não vamos falar já vai dar certo. Não, já deu certo. Já deu certo. Porque você sendo otimista, 50% já é garantido. E o restante, Deus faz a parte dele. Então, pessoal, o vídeo vai ser esse. Graças a Deus, mais um trabalho, mais uma conquista aqui da minha esposa. E o título é esse mesmo que vocês leram aí, ó. Minha esposa conseguiu um trabalho aqui no porto. Pessoal, vou pedir pra vocês, quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, ative o sininho pra receber novas notificações e compartilhe com os amigos. Pra isso ajudar o canal a crescer. Olha, tô até emocionado. Pleno sabadão, véspera de Páscoa. Recebeu uma notícia dessa? Quem não fica feliz, não é, amor? Já não vi a hora, já. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Fica com Deus. Um abraço e... Fui! É, fui!